Podem detonar o Bolsonaro, podem falar o que quiserem do Bolsonaro, mas tem uma coisa que ninguém pode negar. É um paizão! Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou o seu dislike, tanto faz, deixa um comentário. Hoje eu tô de Queen, porque assim, eu parei pra pensar, né, discos relacionados, eu adoro fazer essa coisa de relacionar o disco com o tema. E eu lembrei da música Father to Son, do Queen. A word in your ear, from father to son, hear the word that I say. Ó, meu Fredinho, ele fica ali no fundo, hoje eu trouxe pra vocês verem. Então, ah, não dá pra levar a sério, desculpem, eu devia tratar desse tema com um pouquinho mais de sobriedade, mas o negócio tá ficando esquisito, tá ficando muito estranho. A gente pensa que a gente vai ter um dia de paz, porque o pai tá lá internado, e realmente ele tá de boaça lá, né? De boaça, deitadinho, eu falo, tô vendo o Chaves, olha que delícia. Ficar vendo o Chaves de tarde, tranquilão, né? Fazendo uma moral com o Silvio, beleza. Mas os filhos dele ocupam os espaços, não tem como. Eu vou falar deles em contagem regressiva, porque o Bolsonaro bota número de apelido, né? Zé do Três, Zé do Dois, Zé do Um. O Zé do Três foi o que deu menos trabalho essa semana, mas conseguiu seu momento de manchete, porque ele posou do lado do pai, na cama de hospital, abrindo o paletó assim, ostentando, uma pistola enfiada, bem assim, apontando pro pênis. É, eu acho que é o lugar onde deveria estar o pênis. E chamou atenção e fez o maior barulho, porque não é porque você é escrivão licenciado lá da Polícia Federal, pra poder ser deputado federal, que você tem que andar armado. Segundo, não é porque você tem o direito de andar armado que você vai entrar armado no hospital. E terceiro, ainda que você fale assim, eu estou aqui como deputado, mas também como policial federal, porque estou cuidando da segurança do meu pai, eu sou o Jack Bauer, você não tem que ficar mostrando a arma. É ridículo. Não impressiona ninguém, a não ser o lobby armamentista, a não ser a quem interessa fazer propaganda de arma de fogo. Não é o caso, é? Bom, aí vem o Carluxo, né, o 02. Esse, Jesus, conseguiu, Carluxo, no meio daquele monte de besteira que você fala, no meio daquele monte de mensagem cifrada, daquelas coisas ininteligíveis, você conseguiu falar uma coisa absurda pra deixar todo mundo de cabelo em pé, pra queimar seu pai que está lá assistindo Chaves, coitado, e pra deixar a imagem do Brasil mais detonada no mundo. Disse o Carluxo, por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer, só vejo todo dia a roda girando em torno do próprio eixo e os que sempre nos dominaram continuam nos dominando de jeitos diferentes. Falou o emo rebelde, cujo pai está dentro da roda, há mais de 30 anos dentro do Congresso Nacional, falando que por vias democráticas, a transformação que o Brasil quer não acontecerá na velocidade que almejamos. E se isso acontecer? Em qualquer lugar do mundo civilizado, isso aqui é uma mensagem cifrada pra dizer Se eu fosse presidente da República, o que eu fechava o Congresso, cara? É, a minha imitação foi tosca, mas foi isso que o Bolsonaro disse aqui no YouTube quando tinha mais ou menos a idade do Carluxo e era, sei lá, vereador no Rio, não sei se já era deputado, é uma entrevista bem antiga, ele tá magrinho, conversando com o cara, da vontade dele de resolver o problema do Brasil por meios não democráticos. Você junta isso com o fato de que ele é um amante confesso da ditadura militar, que ele já apoiou a tortura, que ele homenageou o brilhante Ustra, tanto no voto do impeachment da Dilma, quanto em diversas outras ocasiões, que ele elogiou a ditadura chilena e acabou de arrumar uma treta com a Bachelet, com a Michelle Bachelet, que foi ex-presidente do Chile e hoje tá na ONU, falando que se não fosse pelo Pinochet, que matou o pai dela e torturou ela, o Chile teria virado uma Cuba. Então, isso vindo do filho do presidente, é muito sério. Agora, é mais sério ainda vindo de filho do Bolsonaro, porque nós sabemos que foi uma grande promoção. A gente comprou um presidente e ganhou quatro, porque veio ele e os três filhos juntos, e eles no Twitter se misturam, e a vida pessoal deles se mistura. Se mistura o tempo todo. Quando você vê a acusação contra o Flávio, envolve o gabinete do pai. Quando você vê o Carlos falando, é um vereador do Rio de Janeiro, dando palpite em questões da República. Quando você vê o pai oferecendo a Embaixada dos Estados Unidos pra um dos filhos, meu Deus do céu, o que tá acontecendo nesse país? É uma vergonha, isso é uma piada. E a gente vê o grau de deslumbramento desses caras, voltando ao 02, e de como a gente não pode desligar o que ele diz, do que o pai faz, prestem bastante atenção no que eu vou falar, quando ele bota um post, igual ele botou depois desse post polêmico. Como meu pai, também estou muito tranquilo, e o poder jamais me seduziu. boa sorte sempre a todos nós. o poder jamais me seduziu. Cara, você é vereador do Rio de Janeiro, meu amigo. Você é vereador do Rio de Janeiro, quem tem poder é o seu pai. Então, Maurício, olha como é que você pega no pé. O cara tá falando justamente que o poder não seduziu ele. Não, né? Aí, bom, acordo de manhã e vejo lá um outro post dele. Para saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, acesse um link. Eu falei, legal, legal, ele tem um link, ele tem um website. Eu pensei, eu vou entrar no website Carlos Bolsonaro, vereador, aí vai entrar lá tudo que ele tá fazendo no Rio. Não. Caí num blog com um design, assim, de 1995, chamado Família Bolsonaro. Família Bolsonaro. Ele não é um ente individual. Ele não tem um cargo eletivo. Ele, não. Para saber mais sobre o nosso trabalho, acesse Família Bolsonaro. Que ligação tem o trabalho dele com o do pai? Ou pelo menos, que ligação institucional e republicana tem o trabalho dele com o pai? Não tem nada a ver. Então, me desculpe, Carlos, se você não tem o que mostrar por você mesmo, se vocês são Família Bolsonaro, como se fosse uma máfia, sei lá o quê, ou os Simpsons, não sei, para não falar uma coisa tão pesada, sim, parece que você tá bem seduzido pelo poder, porque você é só um vereador no Rio de Janeiro, que é uma cidade cheia de problemas. Vai lá se manifestar, vai falar sobre o Crivella censurando o livro, sobre o buraco de rua, sobre a segurança, sobre bala perdida, e deixa Brasília, as transformações democráticas do país, a cargo de seu pai, quando ele acabar de ver o Chaves, quando ele acabar de ver o Chaves. Bom, e aí chegamos finalmente ao 01, garoto problema, o mais velho, né, Flávio Bolsonaro, aquele que tá mega, mega enrolado com o caso do Queiroz, das rachadinhas, muitas evidências, a imprensa toda falando que o PSL, o partido do presidente e dele, escalou o Flávio pra desarticular a CPI, tá lá, vatoga, aquela pra investigar o judiciário, a caixa preta do judiciário, né, então o papel do Flávio era ir com a borracha na mão do senador, apaga o seu nome, apaga o seu nome, pra tentar não fazer a CPI. Muita gente tá falando que essa CPI, que o Senado tá tentando botar pra frente desde o início do ano, é inconstitucional, porque o Senado não poderia investigar o Supremo. outras pessoas falam que ela é vaga. Essa da inconstitucionalidade, eu não vou entrar no mérito, agora ela é vaga. Já no primeiro pedido de CPI, razões não faltavam. Se o Senado tem ou não o direito de se meter nisso, desculpem, eu não sou jurista, eu vou deixar isso pro DED Consenso, pra alguém que mexe com esse negócio, mas olha aqui, ministros do STF ganhando pra fazer palestras pra grandes escritórios de advocacia, é o Tribunal Superior do Trabalho. Então você imagina, você é o ministro do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, e vai fazer palestra pra advogado. Ministro do Supremo administrando empresas. Aí dá até um exemplo aqui, o Gilmar Mendes é sócio de uma empresa ligada à educação, instituto de direito, não sei o que, e essa empresa pegou 36 milhões de reais com o Bradesco. 36 milhões. O Gilmar Mendes assinou como avalista. Desde então, o contrato já teve oito alterações, o banco baixou os juros, o banco já abriu mão de 2 milhões e 200 mil de juros. E o Gilmar atuou em 120 ações envolvendo o Bradesco e relatou num recurso de poupador desconto do banco, que é uma ação que envolve quantias entre 20 bilhões de reais e 100 bilhões de reais. Tá bom? Outra das muitas razões da CPI da Lava Toga lá de março. Atuação como julgador do ministro Dias Toffoli em processos em que uma das partes era sua credora. Outras participações de ministros em julgamentos em que eles estão envolvidos, tem vários casos, e ainda tem, claro, as concessões de liminares esquisitas. Uma delas, que chama muita atenção, é de um ministro que deu em favor de um empresário, Jacob Barata Filho, da máfia dos ônibus do Rio, um habeas corpus. O cara estava enrolado numa denúncia de 260 milhões de propina. Foi preso duas vezes e foi solto duas vezes pelo mesmo ministro do Supremo que é tio do marido da filha dele e foi padrinho de casamento dos dois. Entenderam? A filha do Barata casou com o sobrinho do ministro que foi padrinho da senhora Barata. Quem é esse ministro? Quem é que soltou a senhora Barata? Vamos lá. D.T. Fon? Cáfica? Chinelo? Gilmar Mendes. Bom, e continua. E depois dessas de março você ainda vê aquela censura da revista Cruzoé e do Antagonista, lembra? Que o Alexandre de Moraes e o Toffoli tomaram frente porque a matéria falava que o Toffoli era amigo do amigo do amigo, sei lá o que, era o apelidinho dele na lista de propina da Odebrecht. Era essa a matéria. Censura. Censura inconstitucional também, mas só quem pode ser inconstitucional é quem cuida da nossa Constituição. É estranho isso, né? Então, meu caro que me assiste, pra nós, leigos, nós que sabemos que o STF precisaria mesmo de um tranco, essa lavatoga é muito importante. Porque, inclusive, não é só o STF não, é pegar a justiça como um todo, né? Quem vigia os vigilantes? Já perguntava, se não me engano, o Alan Moore no Watchmen. Mas é isso, vida que segue. E o Brasil cada vez mais estranho, a divisão tá cada vez mais acirrada, como eu tenho repetido aqui, tem ficado menos gente, mas gente mais barulhenta. E é engraçado ver isso na imprensa. O problema de quem tá há muito tempo acompanhando, que nem eu, eu que tô nesse negócio há muito tempo, eu vi ontem um post do Augusto Nunes, né? Falando mal da Bachelet, da Michelle Bachelet, falando, é engraçado que ela vem falar que a democracia no Brasil tá ameaçada, ou sei lá, ela vê sinais de enfraquecimento na nossa democracia e não deu um pio sobre a Venezuela, sobre a Nicarágua e sobre Cuba. Eu falei, cara, será que ela não deu um pio? Aí eu entrei no Google e botei, Nicarágua, Bachelet, brum, ela condenando a Nicarágua, Venezuela, Bachelet, brum, Cuba, quando eu botei Bachelet, Cuba, claro, só apareceu o Bolsonaro falando mal dela, falando mal do pai dela e que Chile ia virar Cuba se não fosse o Pinochet. Então eu não saí procurando ali, não sei se ela se manifestou sobre Cuba. Mas Augusto Nunes, um velho jornalista, eu me lembro que quando eu fiz uma vez uma charge do Lula ou quando eu cantei uma música contra o Lula sobre o Mensalão, sei lá o que, lá pra dois mil e bolinha, ele me botou no blog dele com destaque. Era um cara que do outro lado, pra quem tava como eu, observando o poder friamente, parecia ser um cara que tava querendo uma moralidade do Brasil. É engraçado isso, no tempo do Lula, a imprensa chapa branca era o Paulo Henrique Amorim, que já nos deixou, e o Luiz Nassif. Hoje é engraçado, porque eles são nomes de oposição e aqueles que me pareciam, até porque a gente não tinha vivido uma situação dessa, da extrema direita no poder, que me pareciam ser os democratas, os defensores da democracia, agora são os chapa branca. Muito louco. O Guzo foi lá, muito bem, mandou bem, aquele colunista da Veja, muito bem. Parabéns, Augusto Nunes. Nesse post que você derruba com uma googlada, aliás, duas ou três, sei lá, se você procurar por país. Então veja que esses caras não estão atrás da verdade, é um circo de horrores, total. Mais uma razão, mais uma razão pra vocês estarem vendo sempre mais de uma fonte, procurando sempre mais de uma opinião. A guerra de narrativas está a mil, as loucuras pelas redes sociais continuam a pleno vapor. E não pense que o fato do presidente estar deitadinho na cama, de cobertinha, tomando soro, assistindo Chaves, vai nos livrar, porque vem a família real e continua tacando fogo no circo. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se no meu canal, ative as notificações, dê seu like ou o seu dislike e um comentário. Tamo junto.